Boa noite, bonitinha! Boa noite, bonitão! Está começando mais um Companhia Certo. Obrigado por estar ligadinho aqui na RedeTV e por me deixar entrar aí na sua casa. Bom, e se você quer ficar ainda mais por dentro de tudo o que acontece no nosso programa, segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Companhia Certa TV, tudo junto. Entra lá. Bom, e já que estamos juntinhos, posso fazer aquele convite especial? Posso, né? Me deixa ser a sua Companhia Certa? Fechado. Muito bem. Vamos falar agora do meu convidado? Bom, ele é um dos mais renomados jornalistas do país. Ele é apresentador, escritor, palestrante, fez parte do quadro de profissionais da Rede Globo por mais de 40 anos. Esteve à frente de telejornais como Bom Dia São Paulo, SPTV, Antena Paulista, entre tantos outros. Hoje, dedicado à internet, comanda dois programas, onde faz diversas entrevistas, dando as principais notícias do Brasil e do mundo. Meu convidado de hoje é o Bonitão, Carlos Tramontina. Vamos nos divertir hoje, Bonitão. Obrigado por ter vindo. Eu gostei do Bonitão. Mas não é? Aliás, é a primeira vez que você me chama de Bonitão e faz tempo que eu não te via, cara. Estamos juntos. Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra receber você. Obrigado por ter aceito o meu convite. Vou fazer o teu podcast. Aí, então. Aí, então. Aí, aí. Obrigado por ter vindo da Companhia Certa. Ótimo, ótimo. Obrigado, querido. Sua casa. Obrigado por ter aceitado o convite. Mas você vai sentar aqui e vamos conversar muito. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito bem. Então, Antino, eu fiquei afastado da televisão na época da pandemia, enfim, essas coisas todas que você também passou até de março para ser perjornalismo. Nossa. Fiquei afastado. E a pergunta que eu mais ouvia era, onde é que anda o Rony Vol? E outro dia eu vi que também é uma pergunta que estava na internet. Onde anda o Carlos Tramontina? Você já ouviu isso, não? Eu já. Onde é que ele anda? Eu fiz um projeto grande para a CNN o ano passado. O CNN... Mas você ficou um ano ou menos? Ficou um ano a CNN com uma série de programas sobre direitos individuais. Sei. Bom, depois eu comecei a gravar neste ano um novo projeto para a CNN, que se chama Cidades em Movimento. Tá. Que está começando a ir ao ar agora. Ainda falta um pouco para gravar. Além disso, eu fui convidado e assumi dois programas do Flow News Podcast. Dois. Quem pode, pode. E quem não pode, se sacode. E mais trabalhos para empresas, mediação de debates, apresentação de eventos e muitas palestras. É isso que eu digo. Eu queria, olha, vamos ver um trechinho do Tramontina nesses projetos na internet? Vamos embora. Só rodar. Olha, você ficou muito famoso. Você é famoso, né? Por que você esteve 43 anos na Globo? Você me disse agora no camarim. Sim. Eu falei 40. Você falou, não, 43. Como é que foi a sua saída da emissora? Eu, quando fiquei na pandemia, eu fiquei em casa, como todos os funcionários com mais de 60 anos ou com comorbidade. Não foi o seu caso, você tem 32, né? Eu tenho 33. Ah, tá. E aí, cara, eu fiquei um ano e quatro meses em casa e eu conseguia fazer o programa Antena Paulista, mas o telejornal noturno, não. Não. Lógico. E aí eu comecei a pensar no seguinte, puxa vida, eu tenho convites para fazer tanta coisa diferente, né? Será que não está na hora de eu experimentar isso enquanto há tempo? Enquanto eu estou, eu tenho disposição e estou disponível para isso? Eu queria aprender e olhar outras coisas. E quando eu voltei ao presencial, eu senti esse baque. Ao voltar ao presencial, aquilo se cristalizou na minha frente, assim, puxa, eu vou fazer outra coisa, né? Porque isso aqui eu domino, eu estou bem, eu estou feliz, mas já fiz bastante. Vamos dar uma virada nessa página. No começo do ano de 22, eu comuniquei à direção da Globo, comuniquei à minha diretora, que eu iria sair em 22, né? Para fazer outras coisas, para viajar mais, para aproveitar umas outras coisas, né? Umas outras oportunidades. E passados dois meses, o Ricardo Vilela, que hoje é o diretor nacional do jornalismo, veio do Rio de Janeiro, me procurou, falou, você conversou isso? E eu falei, sim, sim, então vamos conversar. Eu falei, vamos. E saí, foi tudo muito cavalheiresco. A minha saída foi combinada, conversada. Eu continuei a trabalhar por mais, quase um mês, porque eu pedi para fazer o carnaval, ancorar o jornal do Sambódromo. E depois eu pedi para fazer a apresentação da apuração, que eu vinha fazendo há muitos anos. Sim. Narrar a apuração. Dez, nota, dez. Me lenta. E eu queria fazer o jornal ao vivo e me despedir ao vivo. E tudo isso foi permitido. Então, acordamos e tudo isso aconteceu numa boa. Coisa rara. Sair numa boa é raríssimo nesse nosso ambiente. Sair numa boa e sair ao vivo. Exatamente. Você voltaria para a Globo? Rapaz, aí que está. A página, a gente nunca pode dizer nunca. A vida é desobediente. Mas, eu acho que nesse momento eu estou fazendo outras tantas coisas que eu nunca fiz. E quando eu mergulhei na internet, por exemplo, eu mergulhei sem conhecer. Porque eu não me dedicava à internet. Porque se eu estava numa tela tão importante quanto a TV Globo, eu achava meio contraditório eu ter uma outra fonte de divulgação de informação. Eu teria que botar todo o meu empenho para a TV Globo. E não para mim. Afinal de contas, quem pagava o meu salário era a Globo. Mas, aí eu mergulhei na internet de uma tal maneira, me juntei a jovens. Falei, vou aprender. Hoje o que eu mais ouço é, faz de novo, pai. Isso que você fez está errado. Isso é jornalismo, pai. Você está aqui fazendo o seu canal no YouTube. Então, é diferente. É outra pegada, é outro jeito. E está sendo muito enriquecedor isso. Olha, nós temos aqui um vídeo do encerramento, seu ao vivo, do SPTV. Que foi no ar, 25 de abril, foi isso? 26. 26 de abril de 2022, né? Foi seu último dia na emissora. Foi. Foi o meu último momento. Então, vamos ver. Olha, foi uma despedida, eu diria, singela. Mas, eu li, seguramente, numa entrevista que você tinha preparado um texto de despedida. Por que você não leu? Porque eu falava muito da minha história na Globo, sabe? E aí a minha mulher falou assim, você vai olhar para trás? Olha para frente. Por que você vai ficar olhando para trás? Não interessa mais o que ficou. Você está fazendo uma mudança de rumo neste momento. Olha para frente. E eu fiquei aí, eu remoí aquilo, eu reescrevi o texto sem olhar para trás. Mas eu achei que ia ficar muito cabotino, eu fazendo, né? E aí teve uma coisa que foi definitiva. Eu não aguentaria emocionalmente. Eu ia tocar nesse assunto. Eu ia chorar, cara. Claro, claro. Para falar isso, eu me enchi de todas as forças que eu tinha. Eram 22 anos, todas as noites, fazendo esse jornal. Ininterruptamente. Uma vida. Então, o que eu fiz? Enfiei a unha aqui nesse dedo, ó. Nesses dedos aqui. Você já sabe, né? É um truque. É um truque para você desviar a atenção, né? Enfiei a unha assim, marcando e segurando para poder falar essa meia ou doze de palavras. Na verdade, você é um profissional, que eu diria, eu posso falar por mim, mas você é adorado pelo público. E as pessoas gostam de te ouvir. Eu também. E muito. E a minha produção está com o texto que você escreveu na sua despedida. Está aqui comigo. Você poderia ler para o Brasil inteiro? Nós estamos em rede nacional. É. Você poderia ler para mim? Esquece a rede nacional. Cadê? Um novo capítulo. Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar. Eu tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo desses anos. Fui pioneiro na ancoragem na Globo em São Paulo, no primeiro telejornal fora do estúdio. Bom dia, São Paulo. Aniversário da capital em 25 de janeiro de 1990. Igualmente, ancorei o primeiro telejornal inteirinho a bordo de um helicóptero para comemorar os 15 anos do Bom Dia São Paulo. Em abril de 92. Cobri todas as campanhas políticas desde 82. Mediei debates em muitos estados. Me sinto honrado por ter apresentado todos os telejornais da Globo em rede nacional. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo e todos os de São Paulo. E nos últimos 24 anos, falei com milhões de pessoas todas as noites no SPTV 2ª edição. Ao mesmo tempo, compartilhei coisas do nosso estado em mais de 1.100 edições do Antena Paulista. Entrei na casa de vocês, tomamos um cafezinho e nos tornamos amigos. Nas próximas semanas, viajarei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês. Receba um caloroso abraço. Até a próxima. Oh meu Deus do céu, que bonitinho. Você me pegou de surpresa com essa agora. Eu não te contei, porque senão eu ia perder essa emoção que você está sentindo. É isso. Então, eu mudei esse texto e falei, não vou falar nada disso, porque meu negócio não é ficar falando de mim, né? Então, eu só me despedi das pessoas. É terrível. Parece uma coisa de cabotinismo, mas não é não, não é não, Tramontino. É uma coisa tão... Presta atenção, é uma vida. 43 anos, meu irmão. Acho que depois dessa eu vou te convidar para tomar um vinho comigo. Vem cá. Oh meu Deus do céu. Papai, eu nunca fui à televisão e alguém me convidou para beber, hein? Aqui você vai ter essa oportunidade. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Aqui. Você vai gostar. Você vai gostar. Muito obrigado. Dá vontade, querido. Muito obrigado. Imagina, imagina. Eu que agradeço sempre. Enquanto eu te sirvo, eu quero que você... Antes de servir, você quer vinho tinto, não é isso? Tinto. Você sabe que eu sou sommelier. Sei. Isso é uma paixão que eu tenho. Eu escolhi para você um vinho português. Antigamente, quando eu comecei a fazer meus cursos de enologia, eu tinha uma certa resistência. Sabe? Porque comecei muito errado. Comecei com o topo de linha e foi... Então, hoje eu tenho uma certa paixão por vinho. O vinho só existe um único vinho, o bom. Não importa a origem. Não importa de que país é. Esse aqui que eu vou te servir, dizem que, reza a lenda, que ele foi o primeiro vinho engarrafado do mundo. Sim. Isso no século XIX. É um português de uma região do Alentejo. E um senhor chamado José Maria da Fonseca, sucessores, fundou essa empresa. E é um corte bastante, vamos dizer, elegante e, ao mesmo tempo, como eu diria, emblemático em Portugal. É a Toriga Nacional e Castelão. São os dois vinhos que... as duas uvas, aliás, que complementam esse corte. Saúde, Tramontina. Saúde. Estamos juntos. Bom, agora sim, vem a pergunta. Como é que você foi parar na televisão? Sem querer. Sem querer, querendo? Sem querer. Querendo? Olha só. Para você, o que é de melhor? Posso servir de alguma coisa? Você já pega direto? Eu pego direto aqui. Muito obrigado. Está aqui, olha. Mas eu... Eu... Me formei em jornalismo. Sim. E queria trabalhar na imprensa diária. Mas eu não sabia onde procurar emprego. Eu conheci algumas pessoas da TV Globo. Ah, isso já é um bom caminho. Na chefe de reportagem. Tá. E eu procurei o pessoal da TV Globo e perguntei. Escuta, eu estou querendo trabalhar na imprensa diária e tal. Vocês podem me ajudar de alguma maneira e tal. Aí eu recebi o seguinte... Por que você não fica aqui e aprende um pouquinho com a gente? Assim? Assim. Aí eu... Isso era começo de 78. Eu então fiquei lá para fazer uma espécie de estágio quando esse estágio não era formalizado. Não era uma coisa organizada, formal, como tem no estágio da Globo hoje. Tem. E aí eu fiz três meses de estágio e no meio desses três meses eu fiz algumas reportagens em dias em que precisava de alguém a mais para fazer, faltou um repórter. E aí deu a sorte. No final desses três meses a Globo decidiu investir muito em jornalismo. Contratando muita gente. E eu já estava lá. E estando lá. E eu fui o primeiro a entrar na empresa. E primeiro de junho. Ah, sim? Eu comecei a fazer estágio em fevereiro e primeiro de junho eu fui registrado. Eu vou dizer. Tudo na vida precisa ter sorte, viu? Por mais competente que você pudesse ser. Por mais vocacionado que você pudesse ser também. Que sorte. Que coisa maravilhosa, né? Determinadas coisas acontecem na vida da gente. Você olha assim, de repente uma porta se abre. Você fala, puxa, mas... Qual foi a entrevista... Eu vou aproveitar. Sei lá, a reportagem, a entrevista mais marcante na sua carreira? Agora é duro, né? É. Primeiro porque eu fiquei na reportagem durante 15 anos. Depois eu fui para a apresentação de telejornal e fiquei então mais 20 e tantos anos apresentando. O que você prefere das duas? É? Qual que você prefere das duas atividades? Eu acho que uma complementa a outra. Eu acho que a apresentação de telejornal te dá uma visibilidade, uma amplitude que nenhuma outra atividade poderá te dar. Mas ao mesmo tempo eu acho que você não chega bem nisso se você não for repórter. Eu digo para as pessoas que querem... Fala assim, ah, eu quero ser apresentador. Você queira ser, seja um bom repórter. Vai amassar barro na rua, vai tomar chuva. Vai passar fome na porta da casa de uma pessoa que você está procurando para entrevistar. Isso te ensina a viver, te evolui como pessoa e te ensina jornalismo. Pô, sensacional. Isso, o caminho inverso hoje, Tramontina, é essa leva de novos artistas e de novos jornalistas. O caminho é inverso. Eles já começam por cima e tem uma síndrome. Chama-se síndrome de Deus. Não é. Gente, tem que, como eu falei, Rônio, como é que você, como é que começou a sua carreira? Amassando barro de Kombi no interior. É assim que você aprende. Não tem outra maneira. Lógico, né? Algumas vezes em palestra tem um grupo de estudantes, assim, 200, 300, 400, eu digo assim, quem quer ser apresentador de telejornal? Olha, grande massa. Todo mundo, é. Quem quer ser repórter? Aí tem uma meia dúzia. Você vê? É. Você passou alguma saia justa, Arão, em função disso? Ah, tem muita. Você sabe que, por exemplo, em momentos muito delicados, né? Quando você percebe que você está perdendo o controle, você vai começar a chorar. Isso é do xixi. O problema não é chorar. O problema é perder o controle. E aí você não conseguir retomar, né? Então, eu sempre me preocupava muito e se eu ficar emocionado com o acontecimento de hoje, tudo bem, mas eu tenho que me controlar. Porque quem está em casa, você começa a chorar. No primeiro momento, quem está em casa vai falar assim, puxa, ele está emocionado, está chorando. No segundo momento, fala, nossa, como ele está chorando. No terceiro momento, fala assim, bom, e aí, não vai parar de chorar e continuar contar a história para mim? Porque é assim, as pessoas estão lá para que você conte. Então, por exemplo, o enterro do Ayrton Senna, que foi uma coisa que comoveu o Brasil. Eu fiz cobertura do velório como repórter e depois eu acompanhei em carro, num carro de reportagem, com milhares e milhares de pessoas ao longo da 23 de maio, ao longo da 23 de maio aqui em São Paulo, e fui para, não fui para o enterro dele, mas foi uma coisa muito emocionante e muito forte. Antes disso, lá no enterro de Tancredo Neves, no momento em que o Brasil esperava uma grande mudança, que era o fim da ditadura e a volta do poder à sociedade civil, morre Tancredo Neves. Logo depois, ia tomar posse, no dia 1º foi para o hospital e não tomou posse, quem tomou posse foi o vice, o Zé Sarney. Eu acompanhei o trajeto do caixão com o corpo de Tancredo até o aeroporto e voei, fui dele junto com a equipe da Globo para São João del Rey, onde ele foi enterrado. Eu nunca me esqueço do som dos pedreiros passando cimento em cima da lápide, aquele silêncio no cemitério em São João del Rey. Eu nunca me esqueço daquele barulho da pá do pedreiro passando assim e de repente ele fazia assim, aí passava de novo assim, aí batia quando bate numa coisa irregular assim. Eu não me esqueço desse som. Eu não me esqueço desse som. Que coisa moida. Então, tem momentos que são, muitas vezes para o público, talvez não tenha dimensão, mas para a gente tem. Claro. Para a gente tem. Olha, falando dessas comoções nacionais recentemente, você acompanhou agora, o país inteiro ficou em choque com aquele acidente daquela aeronave que vinha de Cascavel, o ATR-72500, que vinha do Paraná para São Paulo. Muito bem. Essas coisas mexem com todo mundo, inclusive com vocês, jornalistas, talvez até mais ainda. Como é que você faz para separar, já que você está falando disso, como é que você faz para separar o emocional do profissional nesses momentos? Porque isso é uma coisa que machuca a gente. Eu sou aviador e eu sofro muito com acidente aéreo, porque acidente aéreo não existe na cabeça de aviador. O avião é feito para voar, não para cair. Ele é derrubado. É só isso. Ele é feito para voar ou derrubam ele. Eu não sei. Como é que você... Você consegue separar esses momentos da emoção e do profissional? É muito difícil. Uma forma de você se preparar para o momento da apresentação é você ir olhar as imagens antes e aquilo se tornar um pouco mais familiar para você. Entendi, entendi. Para aquilo não te surpreender no horário, na hora em que você vai falar. Correto. O problema é que no momento, no estúdio, num telejornal, é aquele silêncio absoluto e a voz é a sua. E você só ouve aquilo que você está falando. Ou seja, a carga emocional acaba sendo muito maior. Então é difícil. Não dá para separar. O que você pode é tentar se controlar um pouco mais. Se controlar. Se você estiver um pouco mais familiarizado com as imagens, sabendo que vem uma imagem bem agressiva, mais dolorida, emocionalmente mais pesada, você já toma um tranco lá na ilha de edição quando você vai ver a imagem na montagem, na edição da reportagem. Então você já toma uma pancada. Você acompanhava a edição. Eu acompanhava a edição. Uau. Bom, já falou de familiaridade, enfim. Como é que a sua família reagiu com essa história de você sair da televisão e ir para a internet? Sabe que, primeiro, sair da televisão. Essa é uma coisa, né? O que eu ia fazer depois, nem eu sabia. Porque eu fui convidado muitos meses depois para fazer a internet. E eu não pensava em sair e mergulhar na internet imediatamente, não. Mas, aquilo quando eu voltei ao presencial e eu conversei com a direção, aquilo já estava consolidado em mim, que eu iria fazer outras coisas. Quando eu cheguei em casa, eu falei para a Rosana, para a minha mulher. Uma segunda-feira, às nove da noite, o Vilela veio falar comigo, eu estou deixando a Globo. Ela fez, yes! Eu não acreditava. Ela falou, legal, você vai fazer outras coisas. Você vai fazer outras coisas. Vai ser legal. Eu tomei um susto. Tomei um susto. Com os meus filhos, nós sempre fizemos o seguinte, nós nunca permitimos que os filhos fossem tomados pelo glamour da televisão. Então, eu nunca os levei para festas na TV. Eles nunca viveram a experiência de ficar ao lado de artistas e pedir autógrafos e ficar contando para todo mundo. Ah, eu estive com fulano da Nova Natal, eu estive com fulano. Então, para eles, o pai deles sempre foi um jornalista. No dia seguinte, a essa conversa lá na Globo, eu comuniquei aos dois, estou saindo da Globo. Ah, é pai, legal, está tudo bem? Você está bem? Está na boa? Tudo é boa, filho. Só que vocês não podem contar para ninguém, tá? Nós vamos ter que guardar esse segredo esse mês inteiro. E ninguém contou. E não vazou. A conversa foi no dia 4 de abril, eu saí dia 26 de abril. E foi uma surpresa geral. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Só sabiam a direção do Rio de Janeiro, a direção de São Paulo, eu e a minha mulher e meus dois filhos. Uau! E aí, naquele dia da minha saída, um dia antes da minha saída, eu comuniquei a minha editora-chefe do jornal. Eu estou saindo. Uau, uau! Olha, eu não poderia deixar de conversar com você sobre uma coisa tão impactante, maravilhosa. Não sei como aditivar. Aqui virou um meme. Vamos ver? Seis de ônibus. Até hoje, até hoje, me pedem na rua para falar seis de ônibus. Um dia eu estava saindo de uma empresa, eu fui fazer uma palestra. Aí na porta do elevador, uma garota falou assim. Oi, Trabontino, tudo bem? Eu pensei que ela fosse pedir a foto. Ela falou, que horas são? Eu falei, seis de ônibus. Eu estava dentro do avião, voltando no costão do Santinho, estava no corredor, três pessoas passaram por mim e falaram, seis de ônibus, hein? Seis de ônibus, hein? É muito louco isso, né? É, a história do... como é que é? Significa comigo. Significa. Passam até hoje, passam até hoje. Significa. Você, pelo menos, registrou essa marca. Então, você sabe que o que aconteceu é que eu cometi um erro. Qual? Na leitura do texto. Na verdade, eu tinha que falar seis horas e onze minutos. Os ônibus de São Paulo. Aí eu olhei o texto, estava escrito. Os ônibus de São Paulo, esta semana, vão fazer não sei o quê. Aí eu olhei no relógio. Seis e dez e quarenta, seis e dez e cinquenta. Eu falei, seis e onze. Sim. Ah, eu olhei para o TP e estava aqui. Seis e ônibus. No momento. Mas é engraçado como as redes sociais adotaram isso. E entenderam como sendo algo que me humanizou. Eu perdi aquela aura de, ah, o cara que é todo apresentador, busca ser perfeito, não erra, não pode errar, não pode isso. E isso mostrou que não é assim. Claro, o objetivo desse programa, inclusive aqui, do Companhia Certa, é humanizar. Porque nós somos produtos até a página dois. Nós somos pessoas. Acima de tudo, pessoas. Agora, no momento que isso aconteceu, você imaginava que ia ter essa repercussão toda tão gigantesca? Não. Nada. Tanto é que eu saí em férias, né? Eu saí da Globo, oficialmente dia dois de maio. No dia treze eu viajei com a família. Dia treze eu viajei com a família. Nós ficamos fora por três semanas. E quando eu voltei, eu comecei a perceber que eu ia ao supermercado e alguém falava, Pra Bontina, seis e ônibus. Aí o que é o lugar? Seis e ônibus, seis e ônibus. Aí minha filha falou, pai, esse negócio pegou. Mas eu não tinha ideia. Pegou. Eu não tinha dimensão. E hoje, quase cinco anos depois, o seis e ônibus está vivo. Eu tenho muitas fotos de tatuagens dos seis e ônibus. Você está brincando. As pessoas tatuam os seis e ônibus. O que é isso, Pra Bontina? E tem muita gente que o coloca no tornozelo, no braço. E tem um cara que me mandou uma foto, ele tatuou seis, os seis, dois pontos, o ônibus aqui no pulso. Então toda vez que alguém perguntar pra ele, que horas são? Ele vai olhar e vai falar, seis e ônibus. Ai, que bonitinho. No carnaval, nesses últimos dois anos, desde que voltou o carnaval de rua, eu estava em cima do Acadêmicos do Baixo Augusto. Sim. Do trio lá do alto. Ih, cara, porque tinha ali gente que gritava seis e ônibus, gente com cartaz, gente fantasiada. Assim, a garota segurando um seis e o rapaz segurando um ônibus aqui, ó, pendurado no peito. É um negócio muito louco, porque... Isso não é uma carreira, eu acho. O seis e ônibus é uma brincadeira, uma coisa que não tem um sentido objetivo. Sim, mas... É engraçado, é pra cima, né? Então, que horas são? Seis e ônibus. Maravilha, maravilha. Eu sei, mas é um momento engraçado e tudo, mas eu acho que além desse, teve um outro momento engraçado na sua vida ou foi só esse? Teve uma vez que entrou uma barata, uma barata subiu no meu terno. Ah! No terno? É. Porque ela estava no chão, né? Então, estou eu fazendo uma entrevista com um médico e... Lá em outros tempos, a televisão era um espaço muito pequeno, exprimido. Hoje as televisões, o tamanho desse estúdio, o espaço que nós temos aqui pra conversar, pro pessoal trabalhar, em outros tempos você tinha uma coisinha mais alta, assim, muita madeira, muito plástico, muito pano, muito tecido empilhado, né? E, lógico que isso permitia o surgimento de qualquer tipo de inseto ou invasor, né? Aí estou eu fazendo uma entrevista no Bom Dia São Paulo. De repente eu olho assim, tem um par de antenas fazendo assim, ó. E eu olhei, eu imediatamente, e o médico que era meu entrevistado falando ali, eu imediatamente dei um tapa, derrubei o monstro. Mas aí, aí eu caí em mim e falei assim, esse bicho vai subir pela minha perna. Agora vai ser pior. Eu comecei a me afastar da bancada. O entrevistado não entendia nada, porque a cadeira tinha rodinhas. Eu fui me afastando da bancada e continuei com a mão assim, como se a mão estivesse na bancada. Porque aí a câmera me pegava de lá. Eu com a mão assim, como se nada estivesse acontecendo. É, essas coisas tem que fazer. Rapaz, que medo. Quando chegou a apresentadora do jornal seguinte, falou assim, se vocês não encontrarem este bicho e der um jeito nele, eu não faço jornal. Levantaram, desmontaram tudo e ela estava viva. E foi devidamente retirada. O seu, pelo menos, estava do lado de fora, o inseto. Eu fazendo um programa na TV Excelsior. O meu programa, ela entrou dentro da minha calça e veio até aqui. Aí não dá. E eu fiz só assim. Opa, que delícia. Uau. Vamos voltar lá para o nosso sofá. Ah, então, Montenegro. Que coisa, né? A gente passa por um monte de barbaridades. E as pessoas, que coisa glamourosa que é a televisão. Que espetacular. Eu sempre falei para as pessoas, para elas não manifestarem interesse em conhecer a televisão. Porque quebra o encanto. Quebra o encanto. É como o mágico. Eu não quero saber como é que ele faz aquele truque. É lindo. É maravilhoso de ver. É encantador. Perde o encanto. É como televisão. Você lembra do Mr. M? Ah, ele não gostava. Mr. M. Não gostava. Eu também não gostava, porque ele revelava tudo. Ah, não queria saber. Eu perdia tudo. Eu também, é. Nossa, mas é tão fácil. É horrível aquilo. Não gostava, não. É isso aí. Senta, vamos continuar o nosso papo. A gente vai conversar ainda muito sobre a sua carreira, a sua vida pessoal, seus projetos, enfim. Mas a minha produção sugeriu que eu fizesse com você. Um quadro que aqui se chama Direto do Álbum. Bom, eu vou explicar mais como funciona esse quadro. Vamos lá. O Direto do Álbum tem como proposta para você revisitar as memórias dos nossos convidados. Fotos de arquivo pessoal de cada entrevistado. A gente pega, inclusive, alguns registros seus. E gostaria que você contasse um pouquinho sobre cada imagem. Você topa? Manda ver. Posso? Pode. Então, vamos lá. Primeira. Eu correndo. Você correndo. Eu correndo. Corri bastante. Corri maratonas. Você correu maratonas? Corri maratonas. Corri 37 meias maratonas. Mais de uma vez. São Silvestre, mais de uma vez. Meu Deus do céu. É algo que me dá um prazer danado. Tenho corrido menos agora. Por causa de uma série de compromissos. Eu treino sempre pela manhã. Então, quando eu não consigo treinar pela manhã, tarde também não vou. Não. Eu também. Eu não tenho vontade. Não, o ginásio é pra fazer de manhã. É. Qual é a outra? Vamos ver a outra. A outra. Isso aqui é Coreia. Coreia do Sul. Eu fui pra Coreia pra visitar um lugar onde, em Seul, existe um córrego que era um pouquinho menor que o nosso Tietê, mas igualmente podre e que foi completamente revitalizado. Não é este rio. Este é o rio Kwan, de onde os sul-coreanos tiram a água pra abastecer a cidade. O córrego que eu fui visitar se chama Tchonguechong. Toda a área dele foi... A água foi tornada limpa e as laterais, eles replantaram a vegetação original. Colocaram muitas lâmpadas, muitas luzes coloridas. Hoje é um lugar muito visitado pela população de Seul e também pelos turistas. A próxima. Isso aqui é em Adamantina, a cidade onde eu nasci. Oh, meu Deus. Lá na Alta Paulista. Sim, sim. Eu na frente da minha casa com um cachorro que se chamava Nininho. Nininho? Nininho. Eu adoro cachorro. Também. E aí? Essa foto é muito bonita, né? Linda essa foto. Ela é muito expressiva. Linda a foto. E numa época que a gente só fotografava em preto e branco. Pois é. E numa época a gente brincava na rua. Brincava na rua. Ser risco de ser decapitado. E descalço. E descalço. Que coisa boa de ver. Lindo. Mais? Vamos pra outra. Vamos mais uma. Aqui. Essa é a minha referência profissional. Olha que cara elegante. De estagiário a um apresentador muito conhecido. O que ano foi isso aí? Isso aqui foi logo de... Foi há... Três anos. Há três anos. Três anos. Não foi na despedida, não foi? Não. Não. Foi antes. Eu fiz um conjunto de fotos porque... Frequentemente me pediam fotos para participar de divulgação de eventos. Sim, sim. Onde eu estaria. E eu fiz então algumas fotos e uma delas... Algumas fotos foram feitas diante desse marco que está ali na entrada da Globo aqui em São Paulo. Tem mais? Tem mais. Ah, essa aqui é... Essa manda e desmanda. Essa aqui eu vou te contar. Essa aqui é a razão de tudo. Oh, beleza pura. A gente acabou de completar 40 anos de casado. Bem-vindo ao clube. É. Bem-vindo ao clube. A minha está ali do lado da sua lá. As duas. E a gente tem uma vida muito feliz. Estamos juntos sempre fazendo tudo, viajando, resolvendo. Bem-vindo ao clube de novo. É isso. É a quadrilha que eu chamo? E sempre conversando quando tem diferença. E as diferenças têm que ser resolvidas. Não pode ir para debaixo do tapete. Claro que não. Semana passada me perguntaram, qual é a fórmula? Montar uma quadrilha de dois. Quadrilha de dois. É o que você tem. Olha, e quadrilha nesse aspecto praticamente não existe mais. Então, você, eu, Tony Ramos... É, o Tony, é verdade, é verdade. Tem mais? Tem mais. Olha, essa é mais nova ainda. Oh, meu Deus do céu, isso é você? Isso sou eu. Ah, que bonitinho. Isso aqui é no bairro do Mourão. Ah, onde é isso? O bairro do Mourão é em Adamantina. Em Adamantina ainda, tá. O bairro do Mourão existe até hoje. E era uma casinha de madeira com chão de cimento. Meus pais eram professores primários. Aquilo que eram professores primários, hoje seriam professores do primeiro grau. Primeiro grau. E a vida era muito simples, muito simples e o banho era nessa bacia. Você sabe que esse banho de bacia, ele, de fato, ele demorou muitas décadas. Não importa, na verdade, a condição econômica e social. Hoje é de plástico. É. E hoje tem banheirinha de não sei o que, com chuveirinho. Mas naquela época, eu tenho 80 anos. Na minha época era banho de bacia ou de banheira também. Sim. Aí, ó. Vamos ver. Ah! Ah, gostou! Aqui estão elas. Oh, meu Deus do céu! Que coisa mais bonitinha! A minha querida Rô, com as duas. A Alice, que está com dois anos e três meses, quatro meses. É. E a Isadora, que agora está com um ano e três meses. Isso. Oh, meu Deus do céu! É. Encerrou aí? Não. Tem mais? E você sabe que a Isadora já fala vovô. Ah, não, aí é. É demais, é demais. Aí o vovô quer morrer, né? É demais. Olha só. E essa aqui? Deixa eu ver. Apresentando Bom Dia São Paulo. Com Fabiana Scaranzi e Bete Carvalho ali como convidada. Grande Bete Carvalho. A Bete tinha uma grande qualidade. Ela era Botafogo. Botafogo! Eu sou carioca. A gente nasce lá com um time de futebol, você sabe, né? Aham. E quando eu nasci, eu tive essa opção. A família perguntou, você vai ser Botafogo ou sim? Ah, que bonitinha, Bete. Sempre nos tratamos assim. Fala, Botafogo! Olha lá. O quê? Essa aí é uma pequena parte, né? Meu Deus do céu! Eu já tive umas 250, 280. Presta atenção numa coisa. Aí eu comecei a doar. Eu faço isso até hoje. Presta atenção. Eu tinha um programa chamado Mãe de Gravata. Me lembro. Muito bem. Todas as pessoas só me davam de presente gravata. Aniversário, Natal, Dia dos Pais, não sei o quê. Eu cheguei a mil. Nossa! Hoje eu não tenho, sei lá, 200. Mas eu ia dando. Porque gravata também é uma larga, depois estreita, depois volta. Isso, muda o padrão. Uma hora é com flor, outra hora é meio... Tudo de presente. Outra hora é listrada, outra hora é de bolinhas, né? Você doou também, como eu fiz? Hoje eu tenho... Eu não uso mais quase gravata. Mais oito, dez gravatas só. E você sabe que não existe nenhuma roupa que eu me sinta mais à vontade. Você não vai acreditar nisso. Do que terno e gravata. É mesmo? Adoro. Adoro. Houve um período em que eu tive 11 ternos em uso. Opa! Eu estava no jornal toda noite, então eu ia mudando. Então eu ia repetir o terno na terceira semana, no segundo dia da terceira semana, porque eu ia botando pela ordem, né? Mas sempre gostei também, mandava fazer, sempre mandei fazer meus ternos em alfaiate. Claro. O que torna o terno uma vestimenta muito agradável e que dá uma satisfação enorme. É isso que eu digo. Claro, claro. E hoje eu tenho bem merda também. Sabe o que acontece? A gente manda fazer e tal. E a barriga não quer entender isso. É uma coisa muito complexa. Meu Deus do céu, a calça não fecha. O botão do blazer. Esse blazer eu mandei fazer. Está aqui, ó. Apertado. Para abutuar, é apertado. Até hoje eu sempre fui sujeito magro. E eu não tenho dificuldade para sentar. Se comprar a camisa, por exemplo, é o tamanho de sempre. Experimentou? Bingo. Próxima foto. E a próxima? Ah, isso aqui é a montanha. Você é montanhista, né? Esta foto é no alto do Kilimanjaro. Você está brincando. O Ruro Peak, na Tanzânia, na África. Sim. 5.895 metros. No meio da África e os picos do Kilimanjaro estão sempre com o Beto de Nézio. Olha lá. Hoje menos. Agora menos, né? Mas eu subi montanha durante alguns anos. Mas eu... Alpinismo é teu hobby? Eu fazia trekking. Trekking. Caminhada, né? Se eu ameaçasse escalar uma parede vertical, minha mulher não concordaria. Não me daria liberdade para ir viajar, porque ela falaria, não, essa brincadeira não é possível. Mas... Lindo. Porque a viagem de montanha é uma viagem... A viagem de montanha é uma viagem demorada, cara e sempre perigosa. Mesmo você fazendo trekking, se num lugar desse, lá no alto de uma montanha, na Tanzânia, você vira o pé e torce o pé... Acabou. Alguém tem que te trazer para baixo. Como é que traz? Como é que carrega? Verdade. Né? Verdade. Então, eu fiz isso durante alguns anos, foi muito legal e aí depois eu comecei a correr, porque eu estava treinado para a corrida e lá em casa sempre me falava assim... Maratonista. Vai correr, porque se você torcer o pé, você chama o táxi e volta para casa. Pronto. Resolvido. Essa foi a última, não? Não, olha aqui. Eu no México, numa das minhas primeiras, talvez na primeira viagem internacional, que eu fui para o México, Canadá e Estados Unidos. Eu estou vendo ali, pelo menos na parte da frente, aí? Aí, ó. Esta é a história de onde tudo começou. Eu estou lendo um discurso na formatura do curso primário, com 11 anos de idade. Bem-vindo ao clube de novo. Ih, rapaz! É mesmo? Só que eu tinha 10. Olha que coisa. Está vendo? Eu vi ali uma... Esse álbum é seu. Esse álbum é seu. Muito obrigado. Esse é meu presentinho. Muito obrigado. O Mird, para você. Muito obrigado. Eu vi ali um... Você tem um hobby, eu tenho outro, que lamentavelmente não tenho dinheiro para continuar com esse hobby, que ele é um pouco mais caro. Eu sou apaixonado por automóvel antigo. Ah. E tive uma coleção bastante alentada. Da década de 50, que é a minha década predileta em todos os sentidos. Eu sou um baby boom também, na verdade. Você gosta de carro antigo? Não, já sei que não. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. É, são obras de arte. É isso. Eu tenho um amigo que tem alguns carros antigos, que é o Ernesto Paglia. Sim. Meu brother. Do dia foi lá em casa. Ernesto foi lá em casa outro dia com o Austin Healey 3.000. Isso. Azul. Isso. Lindo. Lindo. Maravilhoso. Adoro aquele carro. Vendeu essa semana passada. É meu? Vendeu. Não me contou. Ernesto vendeu. O carro é lindo, lindo. Ele tem um MG britânico. Eu tive um monte dele. Tem MG? Agora acabou a grana. Você tinha que definir ou você comprava vinho ou você gastava com carro. Não, não é. O que hoje o carro é commodity. Você compra um carro porque daqui a dois anos vai valer não sei quanto. Não me interessa isso. Eu quero ter e poder passear com ele. Você que está acompanhando a gente aqui, o nosso programa, você vai assistir agora uma matéria muito especial que a Paola Preta, já que eu não podia, a Paola que é nossa colega, preparou para a gente porque eu não podia ir e disse, Marcelo, não posso, mas eu tenho uma pessoa maravilhosa. Vamos ver? Manda. Roda, criançada! Antigomobilismo. Esse é o nome da modalidade que leva pessoas a vários lugares atrás de carros antigos. Mas não se engane não, viu? Porque carros antigos, na maioria das vezes, podem ser muito mais novos e mais valiosos do que um carro do último ano. Está vendo esse lugar maravilhoso aqui, incrível, lindíssimo? Essa é a quinta da primavera e hoje está rolando aqui o Classic Car Celebration. Gente, uma reunião de colecionadores de carros, vou falar carros antigos, mas não são, são clássicos, talvez os carros mais belos do Brasil estão aqui hoje. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, aqui dá para escolher a sua favorita, porque há uma infinidade de carros e não para por aí não, viu? Tem muita coisa para a gente vender aqui. O casal Leandro e a Alessandra vieram direto de BH, é isso? Isso mesmo. Vieram participar e estão como expositores aqui também de um carro, né? A gente trouxe o carro aí para prestigiar, é uma honra, né? Participar do evento desse, muito bem organizado, lindo, maravilhoso, uma honra para a gente. O Léo, além de participar da organização, também é colecionador, né? Antes da gente falar do evento, como é que nasceu essa sua paixão? Bom, eu acho que todo menino, né? Começa aquela coisa de um carrinho, de uma miniatura, um pôster aí no quarto e a gente vai crescendo e vamos tendo mais acesso. Qual que é, assim, o grande objetivo desse evento hoje? Bom, eu acho que as expectativas foram superadas, né? A gente começou, a primeira conversa a gente imaginava uma coisa menor e tudo foi acontecendo. E eu sempre digo, quem tem amigo tem tudo, né? A gente liga para um amigo, para um colecionador, ele compra a ideia, que chama o outro. Então, está aqui todo o resultado de um trabalho. Foram três meses tentando chegar nisso e estamos muito contente. Parabéns, porque está super organizado. Agora, a gente vai entrando, vai andando pelo evento, a gente vê que tem uma certa lógica, uma certa organização por modelos ou estilos de carro. Como é que vocês pensaram nessa logística? Bom, estamos fazendo algumas homenagens, por algum motivo específico. Aqui no fundo, a gente tem alguns carros que foram desenhados por Marcelo Gandini. Do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito, nós temos as Mercedes 300 SL, que é um grande ícone da marca. E um pouco mais ao fundo, nós temos uma homenagem aos carreiras RS73. Também um carro muito representativo para Porsche. Inclusive, esses carros vieram para o Brasil de uma forma muito mais recheada de opcionais. Então, tem toda uma história muito legal atrás desses carros brasileiros, que boa parte deles estão aqui. Léo, e aqui? O que é essa parte? É do acervo de vocês também aqui? Esse é do nosso acervo e outros carros de amigos. Então, estamos falando do Carreira RS73. E aqui, você estava falando que são os carros todos feitos, são o mesmo modelo, assim, é isso? Não, feitos pelo mesmo designer. Correto. É. Isso é uma homenagem ao Marcelo Gandini. Tá. Que foi a pessoa que desenhou todos esses carros. São carros mais, assim, esportivos, né? É isso ou não? Claro. Esportivos. É uma linha clássica esportiva. Renato, que está hoje aqui organizando, né? Cuidando da parte do leilão, mas, na verdade, não é bem a sua praia, né, Renato? Não, não, absolutamente não. Não, é a minha praia porque eu gosto muito de automóveis, mas não é a minha praia trabalhar com dinheiro, com carros, vamos dizer, eu trabalho com arte há 45 anos, segunda geração. Apareceu essa oportunidade porque eu tinha muita vontade um dia fazer um leilão de automóveis no Brasil, mas aos moldes dos leilões internacionais. Quer dizer, Sotby e Cristos, eles têm um ramo da leiluaria deles, que são com automóveis. Mas é completamente diferente do que é feito hoje no Brasil. Então, cada carro tem um motivo de estar aqui. Não é que foi, não é que eu estou pensando em vender o carro, que eu não sei o quê. Cada um tem uma historinha de falar. Bom, é isso. Já passei, andei pelo evento inteiro. Escolhi o meu, gente. E eu estou indo, tá? Encontro vocês em breve. Ai, ai, ai. Paola, você está me vendo com toda certeza. Você acabou de entrar num carro, uma Mercedes pagodina. Eu tive uma pagoda dessa cor, que a gente chamava de azul calcinha. Maravilha. Vários carros aí eu tive também, é para chorar. Você sabe porque eu já quis comprar um Puma do meu irmão. Ah? É? Aí, um dia eu cheguei na casa dele, lá no interior. Eu falei, eu vim aqui para comprar teu Puma. Ele falou, por que você quer comprar meu Puma? Ele falou, eu falei, é porque eu queria comprar uma Ferrari. Eu também acho uma obra de arte uma Ferrari. Mas não dá para comprar uma Ferrari. Então, eu vou comprar teu Puma. Porque o teu Puma está guardado na garagem, está cheio de poeira, não anda. Precisa passar por uma... Claro, claro. Meus carros andavam com todos. Ele falou, não, mas eu não vendo o meu Puma. Eu falei, mas ele vai continuar no mesmo lugar? Ele falou, vai. Você quer comprar um Puma? Você vai na internet, está cheio de Puma para vender. Eu fiquei sem o Puma. Ah, lógico. Ó, bonitinha, bonitão. Presta atenção nesse recadinho que eu vou dar para você. Acho que você vai gostar. Presta atenção. Vem cá comigo. Palpite do milhão. Olha que coisa boa. Muito bem. De volta. Minha bonitinha, meu bonitão. Você me pega de volta? Que eu vou tomar mais um golinho de vinho aqui com o Tramontina e já volto já. Me espera. É rápido. Até já. Saúde. Estamos de volta. Com a companhia certa. Bom, eu e esse bonitão aqui, o Carlos Tramontina. E aproveitando que você está aqui, e que é, na verdade, um grande conhecedor de São Paulo, eu vou te pedir algumas dicas. O nosso programa é transmitido para o Brasil inteiro. Mas eu queria pedir para você indicar alguns lugares aqui em São Paulo, para quem vem visitar a nossa cidade. Você conhece tudo, né? Eu posso explorar os seus conhecimentos? Por exemplo, um lugar para, vamos ver aqui, primeiro, vamos ver aqui, eu tenho aqui um monte. Levar as crianças. Para levar as crianças? Catavento. Catavento. Parque Dom Pedro II. O Catavento é um parque que junta uma enorme quantidade de equipamentos que permite as crianças se divertir muito, ao mesmo tempo em que eles transmitem informação. Então, são brincadeiras com informação. Para os casais. Para os casais. Tem uma coisa que é muito comum na Europa, que é fazer piquenique. E aí você vai para Ibirapuera, o nosso parque central mais visitado da cidade. E lindo. Lindo. Aí você senta debaixo de uma árvore daquelas, estica a toalha e fica com a namorada, com a sua amada. Você é minha fraia, adorável isso aí. Você é lindo. Agora, e para quem gosta de uma programação diferente, alternativa? Agora eu peguei você. Eu tenho muito lugar alternativo em São Paulo, né? Tem muitos daqueles barzinhos onde você entra ali num buraquinho, desce alguns lances de escada e vai ouvir jazz. Tem vários lugares como esse, né? É que como eles são underground, ou eles não estão no grande circuito, eles não têm muita divulgação. Mas quando você entra num desses, né? Você consegue ter uma oferta muito grande de alternativas. Agora me diga uma coisa. Como é que eu faço para te agradecer? Para com isso, cara. Obrigado, querido. Muito, muito obrigado pela sua presença, por esse super papo. Aquilo que eu falei no camarim para você é uma conversa de amigos e mais nada. Eu acho que nós temos o dever, nós que trabalhamos com comunicação, de humanizarmos os outros e a nós também, nós precisamos ser humanizados. Nós somos produtos, mas quem nos encerra é um ser humano. Obrigado por ter vindo, querido. Foi uma... Muito obrigado. Foi uma grande alegria. Você é a companhia certa. Foi uma grande alegria. Você sabe que antes de vir para cá eu conversava com amigos e falava assim, eu vou ao programa do Ronivon. E tinha alguns jovens, muito jovens lá. Quem é esse cara? Eu falei assim, o Ronivon era assim, ele cantava, ele tinha um cabelão aqui, ó, e ele jogava o cabelo na hora que ele cantava. Eu vi o Ronivon muitas vezes na televisão fazendo sucesso lá, cantando a praça. Obrigado, querido, por ser minha companhia certa. E aí você de casa também, muito obrigado por ser a minha companhia certa também. Semana que vem, nós estamos de volta. Beijo! De novo. De novo.